E aí Jason? Estou todo dolorido de treinar hoje de manhã Você treinou o que? Costas e bíceps Você viu a foto que eu te mandei? Vi E aí, como era o seu chefinho? Se ele continuasse daquele jeito ele estava bonito Mas hoje em dia está tudo acabado, velho, flácido Vocês viram o que eu passo aqui? O que eu passo? Cheio de olheira Olheira normal, e aí Davi? Beleza Davi fez uma música, um clipe do Diomedes Logo estreia Dia 20 Dia 20 agora? Diomedes tem Arroba Esculachos Como é que é lá? Arroba Esculachos E esse aqui vocês já viram no canal É o Flávio de onde? Troma Olha 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 o Flávio trouxe coisas Em primeiras mãos Olha que louco Que louco Que louco 50 anos De... De... De o que? Disrupting Media Disrupção Disrupção É Filmes de artes Artes Filmes de artes Olha aqui, olha E esse daqui é o cartaz do festival desse ano Olha que legal É o Brigadeiro Tóxico? É ele mesmo É o Ken Adam Copson O cara que faz todos os posters e DVDs lá da Troma Estava fazendo esse cara aqui É mesmo? É amigo do Mike Diana lá Esse cara é Zika É Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia Santo Paulo E Curitiba Curitiba Olha que legal Argentina Argentina Jay, segura aí por favor Tem que dar um recado Tem que dar um recado importantíssimo cara Quais foram os seus sonhos hoje aqui? Nossa... Esse recado aqui Primeiro recado é que a gente chegou aqui ó Diretamente da gráfica Eu acabei de abrir, vou até abrir outro aqui Já abri um Já abri um Megalomania do Brão Brão Especialista aí Em fazer gibis e histórias de quadrinhos Erótica Demoia pelada Você que gosta da putaria da braba Aí ó Aqui ó Pô, tem uma luva Tem também uma coisinha essa aí dentro Olha que da hora Muito show Olha o marcador aqui Olha que da hora Olha o negócio tudo brilhante aqui Douradinho Dourado ó Aqui ó Mamãe sensual Uh Papel Ó Papel pólen Pólen bold Am I going insane Da onde é isso aqui? Da onde que é Megalomania? Do dicionário Black Sabbath pô Black Sabbath Megalomania é o nome de uma música do Black Sabbath Show de tinta Da mesma maneira que o outro Eu já fiz um do Vermillion Que era do Slipknot Tá? O Cornucopia é da onde? O Cornucopia eu não sei da onde que é o Cornucopia Mas ó Am I going insane Música do Sabbath Sabotage é o álbum do Sabbath The Thrill of it all É uma música do Sabbath Too Late É Só Black Sabbath Então ó Segue o mesmo padrão Do que? Do Cornucopia Do Cornucopia Do Cornucopia Que é o que? Jason Filma direito Jason Você não olha pra mim Você olha sempre pra Pra câmera Isso Pra câmera Então é sempre uma ilustração grandona aqui E outras coisinhas que ele diz aqui ó Olha muito Ó Tá bem mutarelo Pênis Pênis Porra Show de bola Eita Ó A gente vai lançar então Amanhã Quinta-feira A partir das 7 da noite aqui Tá? Ai mas Gui eu recebi Eu apoiei no Catarse Posso retirar? Pode Você pode vir retirar o selo do Catarse aqui Tá? E também pegar o seu autógrafo aqui Do Mega Low Mania Esse daqui chegou diretamente da gráfica pra gente Tá? Vamos mostrar mais coisas aí que chegaram Vamos mostrar mais coisas que chegaram Vamos mostrar Flávio 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 É aqui seguindo o pôster Comenta aí pro pessoal Que que você veio fazer aqui Eu vou baixar a música Filma ele Filma ele A loja Monstra Como sempre apoiando o cinema independente Eles deram apoio total pra nós Na segunda edição do festival Eles ajudaram a divulgar as exibições que estão rolando agora No Petra Belas Artes Cinema de rua Além da Consolação com a Paulista Vocês paulistanos venham As exibições vão continuar É um evento especial que eles dizem Chama Porão Belas Artes Só passam filmes cult clássicos de terror Vai passar monstros no armário Com vozes raivosas Herdeiros do Mal E eu estou esticando aqui Enquanto ele continua ali Aeee Ontem a gente assistiu bons filmes também da turma Ontem a gente assistiu Recordando a Sra. Campbell Escampel, é, porra, muito da hora Muito da hora, ó Tem de tudo, tem terror, humor E mulher pelada E também, homens pelados Pessoas peladas E o Tarzan, velho, o Tarzan não tava pelado não O Star, ele não tá vestindo nada Não tá vestindo nada, é Tecnicamente ele tá seco É, tecnicamente os cachorros tão sempre pelados Tá sem cueca Punto, minha água caiu aqui, meu, porra, já meia, tô com a garrafa quebrada, enfim, é, Jay, passa aqui o do roubo, por favor, é Rodrigo ou, é Rodrigo, né, aê, maravilha, ó, vamos abrir umas caixas aqui do que chegou, eita, loja monstra, ossos tortos, quem será esses crooked bones, olha lá, olha lá, vamos ver aqui que que chegou, olha, se não é uma reposição de Roses and Guns, putz, fazer aqui sozinho de vista, Flávio, segura aqui por favor, você que é um cineasta, aê, cineasta da gema, meu, olha que legal, então aqui chegou o Roses and Guns com o selinho de obra vencedora do HQ Mix, que hoje tem a premiação, lá no Sesc, 24 de maio, é de graça, você pode ir, você que tá assistindo o vídeo agora, pode ir lá, pegar o negócio, tá, chegou também aqui, ó, novidades da editora Pé de Cabra, olha, não, primeiro vamos aqui, ó, Beto e o Interlux, oi, que louco, oi, a Massinha, Otech Girl, Akira, Laerte, show de bola, esse de via do Sebastião, esse menino tem 16 anos, cara, você acredita? Já fez um quadrinho aí, bacana, uma criança, uma kid, ó, aí aqui, o Panhoca mandou, essa nova do, do Góis, que é o Battle Monsters, mas qual que é o lance? Ela tem duas capas, duas capas, meio variantes, o GB por dentro é a mesma coisa, mas por que que tem duas capas, porque, no final das contas, ele vai somar quantas capas vendeu de cada uma, vou fazer a batalha dos Monsters, ó, muito bem, muito bem, ó, vem uns cards aqui também, olha, que é um joguinho, tipo super trunfo, que retrô, né, velho retrô, velho retrô, aqui, o que mais que veio? Chegaram mais coisas, chegaram mais coisas, deixa eu ver aqui, e, eu vou levar dentro de caixa, aqui Jason, muito obrigado, ah, tá raro, esse aqui a gente já mostrou, vamos mostrar no vídeo, esse vídeo que ele mostrou ontem, é do Pablito Aguiar, Conversas em Porto Alegre, olha a minha cidade lá, aí, ó, ele deixou alguns autografados, não sei se esse daqui tá autografado, tem alguns autografados, mas enfim, ele fez entrevista com tipo umas 12 pessoas, umas 12 moradores de Porto Alegre, e aí cada um conta a sua história da cidade e tal, bem bacana. Estou aqui pra ler esse comic book, comic book, e aqui, porra, vamos dar uma olhada nessas caixas que chegaram, porque uma dessas caixas, exatamente essa que eu estou abrindo agora, é pra um evento que vai acontecer aqui na sexta-feira, que é o quê? Conto dos Orixás, olha só, do Hugo Canuto, o Rei do Fogo, isso daqui é a segunda edição do Conto dos Orixás, teve uma primeira anos atrás, e agora isso daqui é a nova edição, não, é, novas histórias, né? Então, aqui, ó, Zica dos Pântanos, chegou também, é, WMF Martins Fox, uma reposiçãozinha agora pro final do ano, de mapas, Bukowski ilustrado pelo Cranby, muito Zica, é, esse é especial, esse é especial, meu, Lost in Translation, esse livro é muito da hora, ó, vou até abrir um aqui pra gente dar uma olhada, tem alguma relação com o filme? Não, nenhuma, a relação é o seguinte, é, aqui ele fala de palavras que não tem tradução, tá ligado? Então, aqui, ó, Mangata, o reflexo da lua feito um caminho na água, então, é uma palavra específica que existe no sueco, aí, ó, Sh, Shlimazel, alguém que só tem, ou só traz má sorte, em Yiddish, é Yiddish, Yiddish é o que? Eu acho que é meio hebraico, é, tá galo, não sei o que é tagalo também, Kilig, a sensação de ter borboletas rodopiando no estômago, ah, olha só, então, são várias palavras aqui, deve ter aqui saudade também, só tem em português, né? Então, pô, muito bacana, esse livro é uma boa opção de presente de final de ano, assim, né? Ó, mais patos, umas coisas do Kino, ué, bem, é basicamente isso, ah, o que mais chegou? Acho que é isso, chegou também, desculpa o áudio do Camilo, que tem clipe no YouTube, você pode procurar aí, desculpa o áudio, meu amigo, me fez uma música, e aqui, olha a monstra aqui, uuuuh, e aqui, porra, o gibi, e o gibi vem com uma cartela de adesivos, então, só o gibi a 15, e a cartela é 5, então, 20 conto, você já leva tudo, é, é isso, né? Então, o que que eu falei? Amanhã tem, cor no cop, cor no cop, não, mega no mania, do Brão aqui, sexta-feira tem o, o Canuto, sábado eu não sei, mas, na sexta-feira que vem, quem que vai dar aqui? O Batera do System of a Down, John Domaiã, vai vir aqui na monstra, fazer uma sessão de autógrafos, em breve a gente vai fazer, vai falar, como que vai ser e tal, eu acho que vai ser, tipo meio assim, sem autógrafos apenas, e tal, a gente ainda tá, tá, descolando isso com o produtor, tá? 103, é, mas enfim, é basicamente isso, né? Porra, mas antes de encerrar o vídeo, vou pegar e filmar aqui o Flávio, Flávio, muito obrigado pela participação, eu que agradeço, obrigado pelo apoio usual da monstra, com cinema independente, quadrinhos independentes, arte, ae, arte, é isso daí, consuma o arte independente, Rô? Isso aí, gente, rock and roll, Venha na monstra, Jason, eu vou filmar o Tarzan, eu vou fechar na Tarzan, Davi, rock and roll, né? E você, o seu fofoqueiro? O fofoqueiro? O que que foi, cara? Tô aqui fofocando,